Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Devemos andar sem ritmo, disse Paul e evocou a memória de homens andando na areia, tanto a memória presciente quanto a memória real. Veja como eu faço isso, disse ele. É assim que os fremen andam na areia. No romance épico de ficção científica de Frank Herbert de 1965, chamado Duna, o deserto de Arrakis era um lugar perigoso. Um sol escaldante cobrindo quase todo o planeta, escondendo monstruosos e aterrorizantes vermes que o engoliriam a qualquer momento. Somente através de movimentos erráticos você poderia esperar atravessá-lo com segurança, e somente entendendo você poderia garantir a sua sobrevivência. Um conceito que se provaria muito relevante para o rover Perseverance à medida que se movia para a próxima fase de sua missão. Porque embora Marte não seja exatamente Arrakis, há muitas semelhanças. Marte também é um lugar de rocha e areia. Sob sua superfície podem até espreitar sinais de vida alienígena, embora mais provavelmente fossilizados do que vivos. E assim como Paul Atreides, o rover Perseverance precisaria se mover da maneira certa para evitar que as areias do deserto ameaçassem sua sobrevivência. Um desastre em sua missão como nunca antes. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Aston Brasil. Junte-se a mim enquanto examinamos os meses de setembro de 2021 a janeiro de 2022 na jornada do rover Perseverance Marte, e também o quarto episódio dessa série. E hoje nós veremos a viagem do Percy em um terreno realmente perigoso chamado Seita, um lugar que significa Entre as Areias. O Perseverance e a NASA estavam comemorando a primeira coleta bem-sucedida de uma amostra de rocha em Marte. O rover foi a Marte com o propósito de encontrar amostras de vida alienígena abaixo da superfície do planeta, presas nas rochas das quais foi feito. No entanto, essa tarefa não se mostrou fácil. Somente após a maior parte de um ano que o Perseverance conseguiu coletar com sucesso a primeira amostra vital. E isso aconteceu em parte porque estava ajudando a testar seu companheiro, o pequeno drone Ingenuity. Foi o primeiro helicóptero em Marte, um drone que se provaria inestimável para o prosseguimento da missão. E foi em parte por causa das armadilhas da geologia marciana, já que a primeira amostra que tentou coletar se desintegrou em pó antes que pudesse ser capturada. Felizmente, a segunda amostra foi muito mais frutífera e o Perseverance conseguiu encher o primeiro de seus 30 tubos diferentes de amostra. E rapidamente, sucedido por uma terceira e quarta coleta, ambas retiradas da rocha chamada Rochette no início de setembro. Nesse ponto, infelizmente, teve que fazer uma pausa para a conjunção solar. Devido ao arranjo do nosso sistema solar, Marte e a Terra nem sempre têm uma linha de visão um do outro. Às vezes, eles estão em lados opostos do sistema solar. E isso aumenta o tempo de atraso que a NASA leva para enviar e receber mensagens do rover. Mas esse não é o maior problema. Quando Marte e a Terra estão perfeitamente opostos um ao outro, a comunicação entre os planetas se torna completamente impossível. E por uma simples razão. O Sol. Nenhum sinal de rádio pode penetrar nesse gigante cosmológico. Como tal, havia pouco que os cientistas pudessem fazer, a não ser esperar que esses corpos em órbita se afastassem. O Perseverance conta com uma avançada inteligência artificial a bordo, mas ainda precisa entrar em contato com a NASA de tempos em tempos para planejar sua rota, atualizar sua missão e relatar suas descobertas. Portanto, não foi até o início de novembro de 2021 que tudo voltou a operar como antes. Mas a NASA não ficou ociosa durante essa conjunção solar. Quando o Perseverance foi ativado novamente, os cientistas da NASA já haviam trabalhado minuciosamente em seu próximo objetivo. Na cratera Gêzero, há um campo de dunas conhecido como Seita. Entre essas dunas, há uma série de afloramentos que foram de particular interesse para a missão do Perseverance, devido ao acesso a muitas camadas diferentes de rocha exposta. Essas diferentes camadas provavelmente representam diferentes eras geológicas, o que poderia fornecer aos cientistas um nítido panorama sobre a história de Gêzero, além de lhes dar a oportunidade de encontrar vida. Os afloramentos também são de particular interesse porque o equipamento de perfuração do Perseverance só permite cavar alguns centímetros de profundidade. Se não fosse por afloramentos onde a erosão expôs essas camadas à atmosfera marciana, o Perseverance não teria acesso a elas. No entanto, dunas de areia são particularmente perigosas para um rover como o Perseverance. Com a ajuda distante e milhões de quilômetros, se o Perseverance começasse a girar em uma seção de duna particularmente solta, provavelmente significaria o fim de sua missão, um destino semelhante ao rover Spirit em 2009. Como tal, seu fiel companheiro chamado Ingenuity foi enviado para realizar alguns reconhecimentos preliminares. Se pudesse encontrar uma rota pelas dunas de areia que parecesse segura, o Perseverance poderia levar seus tubos de amostra aos afloramentos vitais de Seita. O Ingenuity começou sua exploração antes da conjunção solar e fez vários voos de setembro a dezembro. Pairando a uma altura de 10 metros, essas expedições de reconhecimento permitiram que os cientistas escolhessem a rota perfeita. O Perseverance retomou sua jornada no início de novembro de 2021, dando início à exploração das dunas. Ele escolheu seu caminho com cuidado, certificando-se de não viajar muito rápido caso caísse em qualquer armadilha de areia imprevista. Moveu-se entre as dunas de um metro de altura, encontrando o caminho mais plano. E, felizmente, seu drone companheiro o conduziu ao caminho certo. O Perseverance conseguiu chegar a uma rocha saliente, conhecida como Braque. Agora, com uma eficiente estratégia definida, o Perseverance rapidamente conseguiu obter novas amostras. Decidindo chamar o primeiro recipiente de amostra vazio em Braque de amostra de atmosfera, Essas próximas duas amostras eram oficialmente os quinto e sexto tubos de amostra do rover e suas terceira e quarta amostras de rocha. E, a partir dessas amostras acumuladas, os cientistas conseguiram fazer uma descoberta inesperada. Essas não eram rochas sedimentares, como havia sido antecipado. Em vez disso, o rover descobriu a rocha ígnea olivina. A olivina é um tipo de rocha que pode ser encontrada aqui na Terra, por exemplo, em partes da Austrália. Ao contrário das rochas sedimentares, que são feitas por partículas de areia e outros detritos que se acumulam lentamente ao longo do tempo, uma rocha ígnea como a olivina é formada pelo resfriamento do magma. Como tal, parece que, em um momento ou outro, a cratera Gêzero deve ter testemunhado alguma atividade vulcânica. Embora isso possa parecer inicialmente uma má notícia, você pode concluir corretamente que não há muita vida no magma, os cientistas puderam discernir sinais de erosão hídrica nas rochas. Os cumes nas extremidades da cratera mostravam sinais de movimento de água. Qualquer que tenha sido atividade vulcânica aqui, a água que criou o delta de Gêzero deve ter vindo depois de já ter esfriado. Ou seja, a presença de rochas ígneas foi realmente uma boa notícia. A rocha ígnea geralmente é muito rica em minerais. É por isso que as áreas ao redor dos vulcões são tão férteis. A presença de água e rochas de alta contagem de minerais teriam sido condições perfeitas para a vida. Ao todo, a missão do Perseverance parecia estar indo muito bem. Mas Marte ainda reservava algumas surpresas para o rover. O deserto não desiste de sua presa com tanta facilidade. Na quarta-feira de 29 de dezembro, na viagem de volta à seita, o Perseverance parou para coletar uma amostra de outro afloramento rochoso conhecido como Isole, especificamente de uma pequena rocha conhecida como Rubion. Inicialmente, as coisas pareciam correr bem. O rover coletou sua amostra sem problemas e inseriu a amostra em um tubo de armazenamento. Mas, quando chegou a hora de transferir o tubo de amostras para o carrossel de tubos em seu chassi, encontrou uma inesperada resistência. Algo estava bloqueando o tubo de entrar no carrossel. O Perseverance interrompeu imediatamente o processo quando detectou a anomalia e enviou uma solicitação à NASA perguntando o que deveria fazer em seguida. Por meio de diversas comunicações ao longo de uma semana, a NASA conseguiu usar as câmeras do rover para espiar dentro do carrossel. Olhando de volta para eles, estavam quatro pequenas rochas. Agora, isso pode não parecer grande coisa, mas seixos que impediam que as amostras fossem armazenadas dentro do rover interromperiam toda a missão de coleta de amostras. Era provável que essas rochas tivessem de alguma forma caído no tubo durante aquela coleta específica, possivelmente, como antes, devido à natureza inesperadamente quebradiça das rochas marcianas. Rochas se desfazendo já custaram uma amostra ao rover e agora poderiam significar o fim de toda a missão. É loucura pensar nisso se você imaginar um humano parado ao lado do rover que facilmente poderia jogar as rochas para longe. É algo tão simples para nós, mas quase impossível para um robô que não foi projetado para fazer isso. Mas a equipe de missão tinha um plano para situações como essa, e cuidadosamente o rover começou a colocá-lo em prática. Em primeiro lugar, o Perseverance começou capturando fotos do solo abaixo dele para ver o que já estava lá, para que uma vez que todas as pequenas rochas fossem espalhadas no chão, os cientistas pudessem contar as mais recentes e certificar-se de que correspondiam ao que tinham visto anteriormente dentro do carrossel. Em seguida, ele fez algo que nunca foi projetado para fazer. Esvaziou seu tubo de amostra no chão. E deve ter feito isso com muito pesar. No entanto, era importante saber quanto restava no tubo para ver quanto havia no carrossel. Além disso, permitiria que uma nova amostra do afloramento e soli fosse coletada mais tarde, maximizando a eficiência do espaço amostral. Então, o Perseverance começou a fazer a única coisa restante que podia fazer. Começou a sacudir-se. Ao girar seu carrossel, foi capaz de desalonjar duas das quatro pequenas rochas ali mesmo. Ao verificar novamente o chão depois, os cientistas foram capazes de detectar as duas rochas, agora não mais interferindo na missão. Mas isso ainda deixou duas pequenas e teimosas rochas restantes no carrossel. Então, o Perseverance levou as coisas a um nível superior. Ele começou a se afastar, procurando um ponto onde a inclinação fosse mais íngreme. O plano era posicionar o roubre em ângulo, inclinando-se para a frente para que a gravidade pudesse começar a puxar as últimas duas pequenas rochas. Sua base robusta significava que isso poderia ser feito com relativa segurança, embora tombar fosse um desastre. Portanto, os cientistas tomaram bastante cuidado para não escolher um lugar muito íngreme. Um local adequado ficava a apenas 5 metros de distância. O rover dirigiu até lá e chegou ao local apenas para fazer uma surpreendente descoberta. As outras duas pequenas rochas tinham desaparecido. Inicialmente cautelosa e depois exultante, a equipe da NASA deduziu que o movimento do rover nas areias de Seita fez com que as rochas se deslocassem e depois caíssem. Eles se certificaram de testar cuidadosamente seus equipamentos, certificando-se de que os tubos poderiam novamente ser encaixados de forma correta, e apenas quando tudo foi comprovado como funcional, eles afirmaram sucesso. O Perseverance estava pronto para continuar sua jornada. Isso pode parecer um drama curto, mas minha narrativa da história pode ter sido enganosa. Foi em 29 de dezembro que o rover capturou essas caronas clandestinas pela primeira vez. Foi apenas em 27 de janeiro de 2022, um mês inteiro depois, que a expulsão das rochas foi completamente confirmada. Isso ocorre porque quando você gasta milhões de dólares levando um equipamento para outro planeta, cuidado é sempre a palavra de ordem do dia. Embora às vezes leve semanas para planejar como superar um desafio, geralmente vale a pena pela longevidade da missão. Graças a uma tomada de decisão cuidadosa e movendo-se corretamente pelo deserto, a missão do rover Perseverance em Marte agora pode continuar. Tendo coletado com sucesso suas amostras e superado mais um desafio, o Perseverance fez seu caminho de saída entre as areias. Então é isso, o quarto episódio da série Missão Perseverance. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E se você quiser saber mais sobre o rover Perseverance, inclusive sua incrível chegada ao planeta vermelho, clique aqui na direita da tela para conferir uma lista de vídeos muito especial. E você, já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um smartphone. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia, indo desde o conhecimento básico de astronomia e fotografia até técnicas de captura e edição. E tudo isso por um valor muito baixo. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou clique aqui na direita da tela e se inscreva agora mesmo. Já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astro Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo acesso antecipado aos vídeos do canal e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o Astro Brasil a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.